Destinada para a construção de parques, escolas e até postos de saúde, está se tornando um aterro sanitário e tem causado problemas para os moradores do bairro Montanini. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma área no bairro do Jardim Montanini tem gerado transtorno para os moradores. No local, entulhos são despejados por caminhões da prefeitura e, segundo os moradores, a área se transformou em um aterro. Esse espaço é destinado para parques, escolas e postos de saúde, mas não é bem isso que está sendo construído, como aponta a dona Marina Alves. Ela mora em frente do terreno e, por conta deste tempo seco e a movimentação das máquinas, a poeira levanta e vai tudo para a casa dela. Além da sujeira, as filhas estão com os problemas respiratórios. Está sendo gripe todo direto em casa. Eu tenho cinco crianças pequenas, estão todas presas dentro de casa, trancadas por causa da poeira, que eu não posso tirá-las para fora. Não estão indo para a escola, porque não tem condições que tosse a noite inteira, o dia inteiro, o nariz escorrendo e essa poeira entrando dentro de casa. A dona Marina mora na Alameda 14. Ela conta que nos buracos gigantescos tem de tudo, desde resíduos de construção civil, poda de árvores e, o pior, animais mortos. Esse é o terceiro buraco que as máquinas da prefeitura estão fazendo. A profundidade é mais de três metros de altura. Além do incômodo da poeira que isso levanta, os moradores estão com medo, porque as crianças brincam aqui neste local. Neste outro buraco, veja a profundidade. Tudo é jogado no local. Há um ano, praticamente, eles estão escavando essa área, estão tirando terra limpa e jogando entulho. Já é o terceiro buraco que está sendo feito aqui na frente da minha casa. E, tipo assim, é muita poeira, é muito lixo, eles estão jogando animais mortos nesse buraco. Tem pneu, já vi geladeira, sofá. É coisas assim que você não acredita. E a poeira está demais, demais mesmo. Você não consegue ficar do lado de fora de casa, somente dentro de casa fechado. A moradora conta que já registrou a reclamação diversas vezes na ouvidoria municipal, em busca de solução. Mas nada foi feito. Durante a reportagem, mais um caminhão chegou ao local e despejou terra. Perguntei para o motorista o que estava sendo feito na área, mas ele não soube explicar. Que eles não sabem que a prefeitura está tirando terra, mas não sabem para quê e para onde estão indo. E o que a senhora pede? Que eles tampem esse buraco e parem essa escavação aqui, porque está impossível. Está impossível demais sobreviver nessa casa aqui com essa poeira que está. E eles tampam um buraco e começa a outra. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber o que realmente está acontecendo. Se a área destinada para ser verde seria um novo aterro. Por nota, a assessoria explicou. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito sem íntria informa que o local está sendo usado para escavação e retirada de terra, que aplica em outra obra, algo comum. No entanto, a movimentação dos caminhões no local foi temporariamente e escavações passam a ser feitas em outro local, seguindo o cronograma da obra.